Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as perguntas que me foram dirigidas e, muito telegraficamente, começando por referir pela ordem inversa o Sr. Deputado Paulo Inascenso do Bloco de Esquerda. Referiu, ironicamente, digo eu, o receio de ceder em multiplicados balcões quando um dos propósitos do Governo é exatamente a criação do balcão único, ou seja, da redução, e portanto, exatamente o contrário do receio que, justificadamente, porque a história do programa nos últimos anos encolocaria essa ideia, portanto, é exatamente o contrário que se pretende. Na simplificação, ela deve ser levada também ao modo de apresentação dos serviços aos utentes. Quanto à questão muito pertinente que levanta de que a desburocratização, a desmaterialização e acesso pelos novos meios tecnológicos deve ter em consideração aqueles que têm particulares dificuldades no seu acesso, eu quase que me reportaria à intervenção da Sra. Ministra da Presidência e de uma associação administrativa na apresentação do programa de Governo, em que a referência à inclusão é uma referência que tem significado, ou seja, esse é um problema que será seguramente acautelado, porque é um problema transversal a todo o programa. Sr. Deputado Paulo Sá, também saúdo, e é evidente que só posso subscrever as considerações que refere relativamente a uma observação óbvia, ou seja, a desqualificação e o ataque à função pública que foi perpetrado na anterior legislatura era em si um fator de desmotivação dos funcionários e a implementação deste programa, todo o programa de modernização administrativa só pode ser feito com uma administração mobilizada e que cumpra, obviamente, as funções sociais do Estado. E terminava, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, como decorreu, penso, com brilhante clareza da minha intervenção, o meu propósito sobre esta matéria não é polemizar e antes, pelo contrário, congregar vontades. E, portanto, peço-lhe desculpa pelo sorriso que não pude conter na sua intervenção relativamente aos méritos do anterior Governo, que por momentos até pensei que se estava a reportar ao Governo que durou 15 dias, mas presumo que fosse ao anterior. Mas, Sr. Deputado, não posso deixar de dizer que uma coisa é a implementação de um programa de modernização administrativa acompanhado da monitorização e do escrutínio foi assim que sucedeu com o Simplex, com a então Secretária de Estado da Modernização Administrativa, Manuel Leitão Marques, é assim que sucederá com o Simplex 2016, com a mera proclamação retórica de alguns... Peço desculpa, aos Srs. Deputados, ao Sr. Deputado Leitão Amaro, peço desculpa pelo seu aparte por me fazer o referir, mas o próprio PSD, quando apresenta o projeto de resolução 974.12 do final da legislatura, na sua disposição de motivos, refere precisamente que só agora, importa agora, em fevereiro de 2014, lançar os meios e os instrumentos para a modernização administrativa. Ou seja, é a mera total confusão que durante quase toda a legislatura, durante quase toda a legislatura, nem sequer esse problema se colocava, mas concluo frisando aquilo que é importante, que é congregar as vontades para a modernização administrativa, porque só ela poderá cumprir o desiderado de construir um país mais moderno. Muito obrigado.